Eu já disse algumas vezes que guardar dinheiro, algumas pessoas imaginam ou pensam que guardar dinheiro é coisa para rico. O dia que eu for rico, e aí entra na questão da subjetividade, eu vou guardar dinheiro. Guardar dinheiro é para qualquer um, desde que respeitado, claro, a renda, as realidades. Então, eu posso ganhar 3 mil meses, eu posso ganhar 300 mil meses. Eu posso ter gente que ganha 3 mil meses e guarda 20, 30, 50% disso. E pode ter gente que ganha 300 mil meses e que não guarda nada, que gasta até mais. Então, guardar dinheiro é para todo mundo, não é só para quem tem uma renda acima de X. Isso não existe. Dinheiro é comportamento. Porque se você ganha 3 mil meses, obviamente você tem um, ou tem que ter um padrão de vida ali dentro desses 3 mil, ou até um pouco menos, para que o dinheiro sobe. Se você ganha 300 mil meses, você obviamente tem a opção de ter um padrão de vida maior. Inclusive, para esse cara que ganha 300 mil meses, para ele continuar tendo esse padrão de vida bom, similar lá na frente, obviamente vai ter que guardar muito mais dinheiro do que aquele que ganha 3 mil. Então, tenhle56 por exemplo. E aí E aí E aí E aí